Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe a Júlia Trabouzi. A Júlia foi campeã geral amadora do Ironman de Barcelona. Agora aconteceu há poucas semanas, duas, três semanas. Ela está até com a pulseirinha ainda da prova, ainda não tirou. Então ela contou um pouco dessa prova, mas claro, como é que foi a vida dela atlética, dela, então ela veio do balé, como que ela começou no triatlon. Foi do balé, foi marombeira, depois triatleta. E como que ela foi vendo que ela tinha ali uma habilidade, que ela tinha um talento. E a evolução dela na distância full, ela gosta da distância full, foi a distância que mais chamou a atenção dela. E como ela foi desde o primeiro Ironman em 2022 até esse título agora em Barcelona. Em maio ela fez o Ironman em Floripa, foi a quarta geral da prova. E ela conta também essa evolução, o desafio de fazer dois treinos, conciliando com a vida de trabalho. Então ela trabalha, a gente até brincou, é amadora da vida real mesmo, uma atleta amadora da vida real. Tem a carga de trabalho, tem vida social, tenta ter vida social e emendar dois ciclos. E o grande objetivo dela com essa prova de Barcelona era a vaga para a Cona, conquistar a vaga para a Cona do ano que vem. E ela conquistou, então a gente fala um pouquinho sobre isso e toda a trajetória dela até o momento. Então foi um episódio muito legal, a Júlia estava super empolgada, foi o primeiro podcast que ela fez, então foi bem legal ouvir ela falando dessa evolução dela, enfim, do esporte. Muito massa, vocês vão gostar bastante. Antes de a gente seguir o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Lembrando que estão todos os links aqui na descrição do episódio, seja no YouTube, quanto no Spotify, ou qualquer agregador de podcast que vocês nos ouçam ou vejam. A Dux, nossa parceira, então está o cupom da Dux aí embaixo para vocês, que estão vendo aqui no meu cenário vários itens da Dux. A Dux também, estou aqui com a camiseta que a Dux fez para a gente aqui, deu para a gente aqui no Centeno.3 São Paulo. Então está aqui o descontaço na Dux também, deixei meu carbon aqui para vocês verem. Esse aqui que eu usei na prova, já já vou estar cabendo medo de novo. Esse é o objetivo, já estamos aqui na dieta firme e forte. Todos os nossos parceiros de descontos estão no MT Descontos, que a gente vai deixar, como eu falei, o link aqui embaixo também. Tem muito, muito parceiro, mais de 20 parceiros. Eu contei ontem, eram 26 ou 27 parceiros. E daqui a pouco a gente bate 30 também. Então, olhem sempre lá. E se você curte o Mundo 3, você pode ser membro do Mundo 3. Do lado do botão inscrito, tem o botão seja membro. Aí você vai ver todos os benefícios. Isso no YouTube, que todo o membro tem. Um geralzinho com o mesmo, você pode ser membro do Mundo 3. Lembrando que se você estiver no seu iPhone, esse botão não aparece. Então a gente deixa o link aqui para vocês também, beleza? Vamos deixar os demais links também no nosso boné. Aqui essa é a nossa viseira. Nosso boné está ali também. É a nossa boia de segurança. Estão todos os links aqui embaixo. Tem a amizade, todo mundo 3. Enfim, tudo está aqui no episódio. Agora sim, sem mais delongas. Vamos ao episódio com a campeã geral amadora do Ironman Barcelona, Julieta Trabouzzi. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Minha convidada, mais do que especial, acabou de vencer o Ironman de Barcelona com o H-Gruper. Já contou isso para todo mundo e vai contar. Não vai tirar nunca mais essa pulseira que está com ela. Julieta Trabouzzi. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Gabriel? Com você? Virou blogueira essa semana, agora posto. Juliana, eu estou muito mexida. Eu estou me achando a blogueira. Tipo, nunca falei nada, nunca fiz nada no Instagram. Agora eu estou, tipo, mostrei o meu rosto. Eu estou, tipo, gente, não acredita que sou eu. Estou me achando, estou me achando aqui. Caixinha de perguntas agora. Estou me achando com as caixinhas, mostrando o meu rosto, estou falando, estou aproveitando. E agora também tem aquele negócio, né? Pós-ironman sobra muito tempo na vida, né? Nossa, sobra demais. Sobra demais. Inacreditável. Acordar seis horas sem despertador, sete horas, sentar atrasada. Muito bom. Não tem quatro horas de treino no dia. O que eu vou fazer, né? Como é que vive assim, né? Exato. Hoje mesmo, tipo, 30 minutos de corrida leve. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer do meu tempo agora? Caixinha. Vamos fazer caixinha aqui no Instagram e fica famosa. É isso. Estou quase a mim. Ju, vamos começar. Vamos deixar Barcelona daqui a pouco. Você é minha conterrânea de Brasília, né? Estou. E me conta, e eu vi, eu até falei pra ela, ela tá fazendo a caixinha no Instagram, então toda a pauta eu já tirei de lá, que tem todas as perguntas que eu queria fazer, né? Pra achar, que às vezes pesquisar atleta não é tão fácil pesquisar. E você já falou tudo lá, então... Você era bailarina, então o teu início do esporte é esse. O teu esporte é mais contato ali com o balé. Isso. Eu fiz 14 anos de balé. E aí eu tive numa viagem, eu esquiando, tive um acidente e rompi três ligamentos no joelho. E aí foi aí que eu fui obrigada a parar do balé. E fiquei tipo um ano meio que fazendo fisioterapia, sem conseguir andar, aí fiz cirurgia. Fiquei um ano nessa, quando eu finalmente podia voltar, eu tinha que fazer fortalecimento por conta da lesão e tudo e tal. Voltar a musculatura da terno, que eu tinha perdido. E aí eu entrei na academia pra fazer o fortalecimento que eu precisava, né? Só que aí eu tirei marombeira. Tipo, eu fui meio... Assim, eu sempre inspirei muito o meu irmão, né? E na época ele era tipo 100% da academia. E aí tipo, eu meio que me inspirei nele e comecei a minha vida de maroma. Fiquei nessa, tipo, bastante tempo. Nem lembro quanto tempo foi. Eu acho que deve ter sido tipo uns quatro anos, talvez. E aí, início de 2019, o meu irmão meio que entrou pro triatlon. E aí triatleta, né? É aquele negócio, né? Você não se contenta de ser triatleta sozinho. Ele começou a... Ah, não, vamos entrar também, não sei o quê. E eu sempre fui, tipo, super não queria. Tinha medo de bicicleta. Só, tipo, sabia andar, mas assim... Tinha uns mais de dez anos que não subiram na bicicleta. Nem de passeio. E aí ele foi me puxando aos poucos. Tipo, ele... Não, na verdade foi final de 2018. Ele falou, não, entra só na corrida. Entrei numa assessoria só de corrida. Comecei correndo. E aí ele, não, vamos nadar comigo e tal. Aí eu, a gente não quer nadar. Aí ele, vamos nadar comigo. Aí fui na academia com ele, nadei. Isso aqui, tipo assim, me apaixonei pela natação. Inacreditável, porque geralmente a galera não gosta, né? E aí me apaixonei pela natação. Tipo assim, me apaixonei logo de primeira. Assim, não nadava bem, mas eu gostava de estar na água, de estar nadando. E aí entrei pra assessoria de triatlon do meu irmão, só correndo e só nadando. Aí eu falei, eu não vou entrar na bicicleta, porque eu tenho medo, não quero cair, não sei o quê. Só que assim, o primeiro treino de corrida que eu fui, a galera, tipo, todo mundo saiu pra pedalar, todo mundo de bicicleta. E eu fiquei, tipo, velho, não faço parte da equipe, entendeu? Aí, quero pedalar. Aí o meu irmão sempre me apoiou muito. Já arrumou bicicleta pra testar, ainda sei o quê. E aí, tipo, no dia seguinte, ele já apareceu com a bicicleta. Foi um, assim, foi desesperador, porque eu tinha meio que tinha combinado com ele. Tipo, não, então, era tipo uma terça-feira, quarta-feira, ele, não, então, no final de semana, você vai me levar lá no estacionamento do parque e você vai andar comigo, porque eu tinha medo de subir na bicicleta. E aí, não, beleza, no final de semana. Só que aí o técnico, tipo assim, quarta-feira à noite, virou e falou, não, amanhã você começa, pode vir com a bike. Aí eu desesperei. Eu falei, Alexandre, tipo, como que eu vou fazer isso? Aí eu, não, tipo assim, na rua de casa, era uma pirambeira. Aí eu até postei uma foto lá no story, que era, tipo assim, ele segurando no selinho, a bicicleta, eu não conseguia equilibrar. Então, e aí ele sempre me ajudou, né? E aí que eu comecei. Aí é aquela história do teatro, né? Fiquei um tempão pedalando, tipo, com tênis, até ir pra rua. E foi aí, em 2019, faz um pouquinho mais de cinco anos. Isso em Brasília ou em São Paulo? Quando é que você mudou pra São Paulo? Foi em Brasília, eu mudei pra São Paulo início do ano passado. É, início do ano passado. Isso. Tipo, abriu ali, mais ou menos. Então, o parque era o parque da cidade, a gente aprendeu ali. Era o parque da cidade, aprendi lá, né? E só pedalava lá dentro, onde o pessoal caminhava, sabe? O meu técnico não deixava eu ir pra fora. Fiquei, tipo, uns dois meses só pedalando ali dentro, de tênis. É, e o teu irmão ainda tá no triatlon? Ainda tá. Ainda tá. Ele que sempre me incentivou, né? Aí, agora ele tá meio de férias, não tá querendo competir, mas sempre treinou, nunca parou. E Brasília é animal que peda lá, né? Pra treinar triatlon, né? Brasília é foda. Nossa, lá é tipo assim, a gente é muito mal acostumado lá, porque lá é perfeito. Tipo, você sai de casa pela lana, você quer subida, tem subida, quer plano, tem plano. Você roda, tipo, 150 quilômetros, sem passar duas vezes no mesmo lugar. Você quer correr na trilha, tem trilha. Quer correr subindo, tem subida. Tem o lago que dá pra nadar. Então, lá a gente foi muito mal acostumado, quando eu mudei pra São Paulo, foi uma das coisas que eu, tipo, sempre pensava, né? Antes de mudar pra São Paulo, que eu sempre me segurava e falava, nossa, mas como que eu vou treinar? Não, eu acho que eu vou segurar mais um pouquinho essa mudança. Tipo, morrendo de medo de ter que parar de treinar, né? Porque eu sempre tinha São Paulo como, tipo, nossa, impossível de treinar, né? Porque lá é muito perfeito. Eu acho que eu fiz bem nisso, porque eu comecei a treinar triatlon aqui. Eu nunca treinava triatlon em Brasília. É mesmo? Ah, então você... Aí, quando eu fui pra Brasília visitar minha mãe, eu falei, putz, vivi a vida inteira aqui, eu não comecei a fazer triatlon aqui. Por quê, né? Ficou mais forte, assim, né? Eu tive que, tipo, assim, dar marra. E quando eu me mudei, foi ano passado, né? E aí eu falei, vou me inscrever no Ironman. E aí todo mundo, como que você vai treinar pro Ironman, morando em São Paulo e não sei o quê? E eu falei, cara, é bom eu me inscrever? Porque aí eu me obrigo a dar um jeito, entendeu? Eu, tipo... E aí eu dei o jeito. E em 2019 você começou a pedalar ali e tal? Você chegou a fazer alguma provinha lá da MKS, alguma coisa ou não? É... No tempo. Cara, fiz, fiz, tipo... A minha primeira prova foi um sprint, tipo, pra nunca mais na minha vida fazer. Tipo, assim, desesperador, né? Sentir aquele gosto de sangue na boca. Muita intensidade pra mim. Aí eu fiz um sprint uma vez, só por conta das distâncias, que eu acho que é a distância ideal, né? Pra começar. E aí, depois fui nas provas da MKS. A minha primeira foi aquela do Three Days Series, que tinha lá na época. Porque eu nem sei se tem mais. E... E aí, depois fui pras provas da MKS, que eram os Olímpicos, né? Só que... Só que quando eu comecei, é... Realmente, tipo assim, eu acho que em 2019 eu cheguei a fazer algumas provas. Só que aí... Eu tinha colocado que a minha primeira prova ia ser o 73 de Floripa, em 2020. Aí eu já tava treinada, não sei o quê. Já ia dar mais ou menos um ano, quase um ano. E ia ser a prova que ia estrear. Só que aí teve a pandemia, e aí me segurou, tipo, um tempão pra estrear, tipo, no 73, né? É, e foi bom. Acabou sendo bom que você ganhou mais tempo de treino, mais base, né? Ah, foi. E assim, foi bom porque, assim, como tudo tava meio que fechado, e aí meio que assim, a única coisa que a gente tinha que fazer era trabalhar de home office, e que por um bom tempo ficou aquela, né? Aquela situação. Então, tipo assim, eu tava muito focada nos treinos. Parecia que eu tava treinando pra, tipo, ultra, entendeu? E aí eu acho que foi meio que nessa época ali de 2020, 2021, que ainda não teve prova, que como não tinha nada pra fazer, eu meio que criava umas metas, assim, né? Tipo, eu falava, ah, não, eu quero... Lá tem o lago, né? Então eu falava, não, eu quero, tipo, nadar 7 mil no lago. E aí tinha um amigo nosso lá da assessoria, que é o Flavinho, ele era mais velho, só que tipo assim, nadador nato, né? E aí sempre me acompanhava nessas loucuras. E aí falava, tá, vamos nadar 7 mil no lago. Aí ela nadava. Aí terminava de falar, ah, não, se eu fiz 7, acho que dá pra nadar 10. Aí nadava 10 mil no lago. Aí arrumava, tipo, pedaos de 200k. Ah, aí teve um 2021, eu falei, não, inventei a ideia de ir pra Chapada dos Veadeiros pedalando. Saí de casa pedalando, tipo, dava 230. E, tipo, fui sozinha, com uma escolta, e fui pedalando, entendeu? Então eu acho que, assim, esse tempo da pandemia, por não ter nada, e aquela coisa de você estar ansioso e tudo tal, eu me dediquei muito ao esporte, né? Eu acho que o esporte meio que foi a fuga de escape ali da pandemia. Então eu meio que fui me encontrando nos longos. Eu acho que, tipo, não tem nada pra fazer. Eu comecei a ir criando volume, fui gostando, e como eu tinha mais tempo, acho que fui gostando mais de fazer os longos, né? E aí ia criando essas metas de fazer os super longos, e aí me apaixonei, né? E aí eu tinha a meta, tipo, né, começando com o meu técnico e tal, era aquele negócio, tipo assim, ah, não, eu acho que o ideal é você fazer, tipo, uns 3, 4, 70.3, pra depois ir pra um full, que você vai se conhecer melhor e tal, ter essa experiência de prova. Só que como não teve as provas por causa da pandemia, eu falei, ah, não, eu não quero, tipo, esperar, tipo, fazer mais quadro pra fazer o Iron, entendeu? E aí eu meio que, tipo, terminou o ano de 2021, a única prova que eu acho que tava tendo era o capixavo de ferro e o challenge. E aí a primeira foi o capixavo, eu falava, não, eu vou fazer o capixavo. E aí eu acho que todo mundo foi fazer o capixavo. Eu lembro que a Ana Augusta tava, a Lá Fabrini tava, e toda a minha assessoria foi. E aí eu estreiei lá no capixavo em 2021. E aí depois eu já tava, já tava certa que em 2022 eu já ia fazer o meu full, que ia ser quando eu ia abrir as provas, eu falei, ah, eu encaixo ali o Floripa no meio do meu ciclo, mas eu já vou fazer o full, né? Porque o tanto que eu treinei na pandemia, eu falei, não é possível que, tipo, não tenha valendo pra esses 4, esses 4, 70.3. E aí o técnico que me liberou, né? Tipo, eu sempre fui muito, né? Tipo, eu falo, quando eu falo pro Cid, né? Eu falo, Cid, tipo, sugo ao máximo, entendeu? E eu sempre fui assim. Então, eu sempre tive esse acompanhamento. E aí na época, meu técnico falou, não, tipo, tá, o volume que você tem, já dá pra fazer, acho que dá pra gente entrar nessa. E aí, meu primeiro full foi em 2022. É, que você falou de você se conhecer, mas pedalar 230 até a chapada sozinha, acho que você se conhece bem, né? Dá, dá, dá uma boa... Treinar pra isso, ir pros 230, dá pra você ter uma reflexão, assim, bem grande. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, tipo, por mais que não ter feito as provas, a carga ali de treino que você vai adquirindo e tudo, mesmo não fazendo a prova, você vai se conhecendo muito, né? Do, tipo, vendo onde você se sente bem, o que dá certo, o que não dá, vendo o que você realmente gosta ali, né? Onde você começa a se sentir bem, onde você tá mal. E aí, isso meio que, tipo, ajudou já pra antecipar um pouco ali o full. Não, e querendo ou não, assim, você podia ter pouco tempo de triatlon, mas de esporte não, né? Foi o balé, 14 anos, mais musculação, Antônio. Vocês conhecem, né? É, assim, eu acho que, principalmente o balé, assim, eu acho que me deu uma consciência corporal muito boa, sabe? E eu acho que isso ajudou muito. Ajudou mais pela questão da consciência corporal, eu acho, do que por ter as habilidades das três modalidades, né? Eu acho que o balé me ajudou a ter essa sensibilidade, acho que na natação, eu acho que a natação eu tive um pouco mais de facilidade, né? Porque quando a gente pensa, putz, a natação é muito difícil, da técnica e tudo tal. Então, eu tinha, eu acho que, o reflexo um pouco mais aguçado. Então, eu acho que o balé me ajudou nisso, graças a Deus. Mas o pedal e a corrida, tipo, não tinha nada, nada, foi difícil essa mudança. É, mas você já tinha, eu digo assim, também, tipo, com 14 anos de balé, você já passou daquele nível de balé que era só diversão, você foi... Era ensaio, era rotina, era treino. Então, isso aí, a parte mental você tinha, né? Essa bagagem de esporte, no geral, né? Sim, e eu acho que vinha muito isso também, né? Da, que você comentou, tipo, da parte mental, que eu acho que até na musculação, eu acho que mais na musculação do que balé, porque o balé eu acho que eu nunca tive muito dom, assim, sabe? Eu gostava, mas eu nunca fui muito boa. E aí, na musculação, eu acho que, tipo, eu tive mais esse negócio de, tipo, de ser focada e de... Eu era uma número real, entendeu? Tipo, de ser focada e conseguir fazer lá, de pegar os pesos, de perder peso e tudo tal. Então, esse foco, eu acho que, tipo, também me ajudou ali no triáfono, né? Levava a loxeirinha no churrasco da galera pra comer certinho ou não? Não, no churrasco não, mas, tipo, eu era a da loxeirinha, a do... Eu já fui de várias fases. Teve a fase do ovo com batata doce, frango com batata doce. Eu já tive todas as fases, que eu só comia isso, entendeu? A creatina, de tudo, sabe? E você, você falou de técnico, o Cid já era teu técnico desde o começo ou não? Não, eu comecei com o Leandro Macedo. Ah, tá. Na verdade, no início, eu comecei com o Marcel e com o Daniel Marcondes. Na verdade, eu comecei a corrida ali. E aí, quando eu fiz a transição pro triáfono, eu já entrei com o Leandro. Eu comecei a bike, aí eu já entrei com o Leandro Macedo, que também, tipo, eu fiz com ele, tipo, quase quatro anos. Ele me acompanhou, tipo, aprendi muito com ele, essa parte, tipo, mental também. Tipo, ele é... Você conhece ele, né? A parte mental dele é, tipo, absurda. Então, eu aprendi muito com ele, né? É, pra quem, pra galera que não sabe que é o Leandro Macedo, deixar o MTQ, acho que a gente tem com ele, é só o triatleta mais importante da história do nosso país. Então, esse primeiro Iron foi o Leandro, que já ganhou com o Leandro ali. Foi o Leandro. Meu primeiro Iron foi com ele, em 2022. Ele que me aturou as minhas... Os medos do primeiro. Quer dizer, eu acho que esse medo vai... Carrega em todos, né? Mas o primeiro é especial. Ele... E como é que foi esse primeiro Iron, assim? Cara, eu acho que, tipo, assim, é engraçado, né? Tipo, porque... O primeiro Iron, eu acho que é pra ser uma coisa, tipo... Ele é uma coisa que surpreende. As distâncias são muitas, assim, né? Do que o tempo, a gente meio que acha que é normal, né? Então, no início, a gente tem esse... Esse susto com as distâncias. Mas eu acho que o primeiro Iron foi o Iron, assim... Eu acho que foi o Iron que eu mais curti, sabe? Porque depois que você faz o primeiro, você vai, né? Pegando alguns pesos bons e ruins, né? Eu acho. E... Só que o primeiro Iron, é... Tipo, os treinos... Cara, eu acho que tudo foi muito bom, sabe? Eu me apaixonei pela distância. Tipo, os treinos... O ciclo inteiro, eu amei todo ciclo. Deu tudo muito certo. Eu acho que, tipo, a questão de nutrição também... Eu sempre acompanhei com a mesma nutricionista que é a Iana. Tipo, ela me ajudou muito nesse início. E ela também tinha muita experiência que ela já fazia, né? Então, ela me deu muita dica. Acho que todo mundo ali da assessoria também... Era muito... De fazer prova. Então, já tinham pessoas que já tinham feito Iron, já tinham feito Full. E... Então, eu me senti muito amparada ali no início, sabe? Não foi... Era muita novidade, mas também eu tava... Eu sabia que ali é pra onde eu tava indo, sabe? Eu sempre tive muito esse apoio. E... E o ciclo, eu me apaixonei pelo ciclo, né? Eu acho que... Por eu estar com a mentalidade de, tipo... Ah, quero ir pra completar e ver o que que é, né? Eu acho que não ter esse peso, pra mim, foi muito bom. Porque eu ia pros treinos muito leves, sabe? Eu, tipo... Caraca, eu tomei, tipo, cinco horas de pedal. E aí, eu tava, tipo, toda aquela novidade ainda, sabe? E de querer se conhecer melhor ali. De ver como é que é. Eu acho que... E aí, de você concluir e falar... Sabe? Você não tá nem aí pra potência que você fez. Pro tempo que você fez. Pra nada. De terminar aqueles treinos. E falar, caraca, tipo... Eu pedalei cinco horas. Eu pedalei seis horas. Depois eu corri de sei quanto. Eu me sentia muito, tipo... Tipo... Né? Me sentia demais. Super herói, assim. Exato. E aí, a prova também foi muito engraçada. Porque, cara... A primeira semana... Tipo, na... A última semana. A semana da prova. No domingo. Tipo assim, eu ia pra Floripa... Acho que, tipo, na terça. Domingo anterior, eu peguei, tipo, uma virose. E... E, tipo assim... Uma virose que eu fui pro hospital. E o médico... Tipo... Você não vai falar largar. Você não pode largar. Tipo... Meio que me proibiu mesmo, sabe? De ir falando... Virou pra minha mãe. Tá com a minha mãe. E falou... Se eu fosse você não me deixava. É muito perigoso. Não sei o quê. Ela tá ruim. E eu falava... Cara, não posso. Tipo, eu tenho que conseguir. E era... E, tipo assim... Gabriel, era... Era de tomar água e ter que ir no banheiro. Entendeu? Era uma virose bizarra. E eu não conseguia comer nada. Eu não conseguia beber nada. Tudo, tipo... Eu passava mal. E aí... A minha mãe também. Uma fofa do jeito que ela é. Tipo... Sempre me acompanhou. Tipo, em todas. Nunca perdeu uma. Ela falou... Não, a gente vai. E lá a gente decide. E aí... Cara... Fui pra Floripa. E aí... Tipo... Com a Yana no telefone. Não. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Pedialite. Não sei o quê. O Leandro, né? Naquela paz de espírito dele. Vamos com calma. E não sei o quê. Porque... Aí... Comecei com gastro pelo telefone. Desconsciando pelo lugar. Com gastro pelo telefone. E aí... Cara... É... Mudei toda a minha alimentação ali da semana. Minha hidratação. Aí a Yana falou... Cara... Se sexta-feira você não for no banheiro normal... É... Você tem que ir pro hospital pra tomar tipo soro na aveia. Entendeu? Tipo... E aí... Sexta-feira eu comecei a melhorar. E aí sábado... Tipo assim... Ainda meio aquela coisa... Mas tipo... Tava me sentindo melhor. Tava... Não tava mais, né? Tipo... Passando mal. Só que meio fraca. Mas tava com aquela vontade de fazer. E aí... Tipo... Domingo larguei. Não sei como. Mas me sentindo bem. Sabe? E... Meio que naquela... Tipo... Cara... Se eu tiver passando mal... Se começar a me sentir fraca... É... Eu paro. Mas larguei a prova. Só que eu acho que eu tava tão leve, sabe? Que eu fui curtindo e tava nem aí. Aí eu lembro que... Na transição da água pro pedal... Aí eu tive que parar pra ir no banheiro. Aí eu fiquei tipo assim... Uns dez minutos na transição. Eu falei... Velho... Tipo... Né? Tô nem aí. Vou no banheiro, mas eu vou... Vou ver o pedal. E tava... E eu não sei... Tipo assim... Você sabe, né? É... Floripa, tempestade todos os anos. E... 2022 foi igual. Tipo... Chovendo. Frio. É... Mas fui leve, sabe? E aí fiz o meu pedal. Terminei super bem. A maratona. Eu só lembro de estar tipo... Muito feliz. Sabe? De... De estar ali. E aí eu lembro que... Que na época a Michele... Né? Era a Michele com ele. Era da minha categoria ainda. E aí... Que agora ela passou. Graças a Deus ela passou. E aí... Eu lembro que na época... O meu irmão tava lá. E meu irmão... Não. Ela tá há tanto tempo. E eu tava tipo... Velho... Tá? Não. E aí... É... Eu lembro que... É... Ela tinha me passado. E ele falou... Não, você se apertar. Você pega ela. E eu já... Eu já sabia que eu não ia pegar. Sabe? Só que eu já tava tipo... Velho... Eu vou curtir aqui. E tá tudo certo. E bicho, né? Exato. E aí no final todo mundo... Tipo... A torcida ali de Floripa é muito boa, né? Eu tava com a minha mãe, com o meu irmão. E... E eu lembro de estar muito feliz, sabe? Era a... A das coisas que eu mais lembro quando eu lembro do meu primeiro Iron era de estar muito feliz. É... De curtir. E aí depois... Encontrei a Michele. Eu já tinha conhecido ela no... No 73 de Floripa. Ela é tipo um amor. Depois a gente ficou... Ficou um pouco mais próxima, né? É... E... Enfim... Lembro do meu primeiro Iron assim, sabe? Muito... Muito feliz. Muito leve. Porque eu acho que depois a gente vai... Criando essas metas. Vai colocando uns pezinhos que vai ficando um pouquinho mais difícil, né? É o que eu falo pra galera. O primeiro vai ser sempre o seu PR. A primeira prova na história vai ser sempre o PR. E... E... Legal, né? Porque depois que eu fiz Barcelona agora, aí tiveram algumas pessoas que falaram Ah, o que você fala, né? Pra quem vai fazer o primeiro Iron? Eu falo, cara, não se cobra, sabe? Não se cobra tanto. Porque às vezes a gente... O ciclo já é muito difícil, sabe? Conciliar o ciclo. Conseguir fazer toda a carga. Conseguir conciliar com a vida social. Com o trabalho. Tudo. Tudo já é muito difícil. E ainda mais pra um primeiro. Se a gente cria essa coisa, sabe? De... Ai, quero ir bem. Quero fazer o tempo tal. Quero não sei o quê. E cria uma expectativa a mais. Tipo... Tudo fica muito mais difícil do que é pra ser, sabe? Então, cara, aproveita que é o primeiro. Que a sua página tá em branco, sabe? Vai. Curte. Todo o ciclo, sabe? Tipo, o ciclo... Eu acho que... Uma das coisas que eu acho que eu mais gosto, assim, do full... É porque, cara, no ciclo... A gente se conhece muito, sabe? Tanto, tipo, da parte física. Do que você aguenta. Do que você não aguenta. Mas como o mental também, sabe? Do tipo... De saber puxar quando tem que puxar. De saber falar quando você não tá bem. Sabe? Você aprende muita coisa. Você conhece muitas pessoas. E aí, quando você tá tão pesado ali, sabe? Você deixa de aproveitar muita coisa. Então, primeiro full, velho, aproveita e deixa leve, sabe? Vai se preocupar depois. Porque senão, depois também, eu acho que isso aqui é o decisivo ali pra você amar ou odiar a distância, sabe? Porque tem gente que descobre tanto que aí dá tudo errado, né? Às vezes dá certo, mas às vezes dá errado. Também cria um clima difícil e fala, cara, eu nunca mais quero fazer isso, sabe? Porque torna uma coisa muito pesada. E é pra ser uma coisa leve, assim, né? É tentar deixar mais leve, né? Não que seja leve fazer, mas o que der pra fazer, pra tornar mais fácil, eu acho que é o que faz o negócio ser maravilhoso, sabe? É, eu fiz um só na vida e acho que eu me cobrei demais e até hoje eu peguei em trauma. 2018, eu não consegui fazer mais um full, depois nunca mais. Ejeitar a cabeça pra fazer um full. Eu não tenho vontade de fazer um full hoje. É porque dá uma traumatizada, né? Porque já é muito difícil. E aí você fala, cara, velho, é muito sofrido, tipo... E é mesmo, né? Mas aí quando você se cria esse negócio, né? Eu acho que... A gente deve falar mais sobre isso, mas... Esse ciclo eu me cobrei muito. E aí, tipo, eu consigo... Eu consigo ver claramente, assim, né? Eu não fiz muitos airs, não tenho muita experiência, eu fiz quatro Ironmans. Mas os quatro eu consigo ver muito claro ali do, tipo, o que tornou o difícil, sabe? E onde foi fácil. E eu acho que quando você tem essa leveza, e eu acho que o... Assim, né? O primeiro você tem a desculpa de que é o primeiro. Então, velho, aproveita que é o primeiro e aproveita, sabe? Você cobra nos outros. Nos outros, né? Você tem de onde tirar, né? Você fez, então, 22, 23, Floripa, e aí 24, é isso? É... Eu fiz Floripa em 2022. Aí... É até uma história legal, porque eu... No 73 que eu fiz em 2022, eu peguei a vaga pro... Pra Utah. E... Pro 73. Só que aí, tipo, um mês antes da prova, eu tive um acidente de bike. Tava num pelote, eu era a última. E aí, eu peguei um buraco. Tipo, não vi o buraco, eu caí, tive a acidente de bike. E aí, tive uma fratura no ramo do pubis. Tipo, um mês antes do Mundial. Aí... Não fui pro Mundial. Fiquei, tipo assim, uns sete meses sem correr. Uns cinco meses sem pedalar. E... Fiquei um bom tempo parada, né? Então, em 2023, eu tava, tipo... Putz, eu acho que... Eu fiquei muito tempo parada. E aí, eu tava meio que nessa. Tipo, será que eu vou conseguir voltar? Tipo, ah, conseguir voltar eu vou, né? Mas quando que eu vou conseguir voltar, né? E aí, eu tava nessa. Será que em 2023 eu ainda consigo fazer uma prova? Não? E aí, nessa de estar voltando pros treinos... Foi quando eu mudei pro CID, né? E... E aí, eu acho que na época, tudo meio que casou, sabe? Eu meio que tava precisando de mudança. Tipo, pessoal. Tava precisando de mudança profissional. Tava precisando mudar de tudo. Tava aquela sensação meio inquieta, assim. E aí, queria mudar tudo. Aí, eu falei, ah, eu vou ter novas experiências. Começou a minha vontade de mudar pra São Paulo. E... E aí, falei, ah, eu vou mudar de assessoria também pra ter novas áreas, né? E aí, foi quando eu mudei pro CID. E aí, ele... E aí, ele que me acompanhou nessa volta, né? Do... Do... Do meu acidente. E... E aí, ele, tipo assim, não. Eu acho que você consegue fazer um full. Porque todo mundo fala, ah, não. Você vai voltar do acidente direto pro full, né? Tipo, porra, por que você não faz um setenta, um olímpico, não sei o que? Eu falei, gente, porque eu gosto do full. É onde eu existo mesmo. E aí, o CID, né? Também teve que me aguentar. E aí, ele, não. Tipo, a gente vai conseguir. Vamos chegar até lá. Tem tempo. E aí, eu fiz... É... Né? O ciclo que daria pra eu fazer ali, com a volta, né? É... É... Foi Arizona. Aí, eu fiz Arizona. É... Ano passado. 2023. E... E aí, fiz... Agora, esse ano. Dois mil... É... 2024. Fiz Floripa. E agora, Barcelona. E Arizona, por causa do acidente, foi de boa? Nada... Cara, foi tranquilo também. Tipo, e aquilo, né? Eu tava voltando do acidente e não tava esperando nada. E aí, a vaga também. Era início. E eu tava, tipo, ah, se eu pegar, peguei. Se eu não pegar, não pegou. Tá tudo certo. Quero voltar. Quero fazer bem. Mas acabou que eu fui muito bem. Tipo, peguei a... Peguei primeiro na categoria. E também foi, tipo, inusitado. Peguei a primeira da categoria. Faltando dois quilômetros pra ela acabar. Tipo, foi inacreditável. Porque a corrida lá era... Eram duas voltas só. E aí, cara, a última volta... Eu tava com a minha tia, minha mãe. Aí, a minha tia teve a luz de... Cara, vocês não querem falar com o Cid? Pra ver se não quer falar alguma coisa pra ela. Porque a gente não vai ver mais ela. E aí, o Cid me passou o número de peito da primeira. E aí... Faltando dois quilômetros pra prova acabar. No último retorno. Era uma reta. A menina tava lá com o número. Era 273. Aí, eu... Caralho! Olha o jeito que eu encontrei ela. E aí, busquei ela nos últimos dois quilômetros. Aí, eu peguei primeira na categoria. E fiquei em quinto geral também. Que foi uma surpresa lá pra mim. Mas aí, eu fiz lá. A prova é um pouco mais dura. Tipo, tem mais subida do que eu dava esperado. Eu esperava também. Aí, eu fiz em 10 horas e 6. Meu primeiro eu fiz pra 10 e 39. E no primeiro Iron, você lembra? Mais ou menos, a classicação geral que você ficou assim? Tipo... Classificação geral, menor ideia. Menor ideia. Eu fiquei em segundo porque tinha um 3. Eu fiquei em segundo na categoria. E aí, em geral, eu não sei. Eu não lembro. Deve ter sido, tipo... É. Eu tô te perguntando, assim. Pra você ver na... Pra saber a hora que a chavia virou. Porque, assim, nesse segundo da Arizona, o Cid falar que você já tava chegando na menina é que ele já sabia também que... Você já sabia que você performava. Você tinha chance de andar bem. Sim, sim. Não foi à toa. É, depois do meu primeiro full, eu tava, tipo... Eu tava, tipo assim, me sentindo invencível depois do meu primeiro full, né? Eu senti que... Engraçado. Eu acho que depois do meu primeiro full foi a primeira vez que eu senti... Foi a primeira e a última vez que eu senti um boom, assim, muito grande, sabe? Depois do meu primeiro. A minha corrida deu uma evolução muito grande. E o pedal também me deu mais confiança. Só que aí eu tive um acidente porque eu fiquei muito tempo parada. E aí foi o Cid que me resgatou ali. E aí consegui performar na prova que também era uma coisa que eu nem tava muito esperando, né? Claro que a gente sempre vai querendo ir bem, né? E tudo. Aquele negócio. Mas foi melhor do que eu imaginava. E aí, em 2024, então você já entra no Iron Man Brasil já com uma cabeça diferente também, sabendo mais ou menos ali onde é que você tá em relação às meninas. Já, já. Eu acho que depois do... De Arizona, aí eu vim mais com... E o Cid também me encorajou muito nisso, sabe? De tipo... Que eu acho que eu sempre fui muito insegura de tipo... Do combo eu era ou... Tipo, sempre me colocar ali um pouco pra baixo, sabe? Eu me comparava e falava cara, eu não sou tão boa assim, sabe? E aí o Cid meio que me foi... Me colocando... Tipo assim, me mostrou que eu me via dessa forma, sabe? E aí ele foi resgatando esse meme de tipo... Tipo assim, não... Cara, tipo... Eu não sou tão ruim quanto eu imagino, né? E também não só, tipo... De tá me comparando com as outras pessoas, né? Mas também de me comparando comigo mesma de tipo... De ter essa cobrança muito porque eu acho que por mais que... Que às vezes eu tava andando bem eu sempre me coloquei Ah, não, tipo... Eu podia estar melhor, sabe? Não... Não me comparando com outras pessoas mas eu não achava que eu tava tão boa assim e que eu tinha que melhorar muito mais Né? Sempre me cobrei muito nisso E aí eu acho que o Cid foi me resgatando dessa forma como eu me via e como eu me via, tipo... Ali na prova, né? Do que tipo assim... Opa, não... Tipo assim... Em... No 73 lá de Floripa eu já tinha ficado ali entre as 10 primeiras e tudo e tal E aí no full ele me colocou esse negócio do tipo... Opa, não... Calma, eu acho que eu tenho... Eu tenho chance aqui, sabe? De estar brigando ali na frente, né? Tipo, geral, eu acho que sempre foi meio que... Eu nunca... Eu comecei a pensar mais em geral com o Cid Ele me deu essa confiança E na categoria eu já tinha essa vontade de chegar na frente, né? É... E... E aí ele foi me trazendo essa vontade ali de estar nas cabeças E aí como é que foi esse Ironman agora? Tipo, sem... Esse Ironman Brasil primeiro, né? Sem intercorrência, sem acidentes e tal Como é que foi, assim... É... Então, eu acho que... É engraçado Eu não tava muito com a cobrança, né? Da vaga e tudo e tal Porque lá ainda era Nice É... Mas eu já tava na cabeça de que... Eu já tinha falado pro Cid Cara, eu quero uma... Eu tava na dúvida, né? Se eu ia fazer Floripa... É... Se eu ia fazer Floripa esse ano ou não Porque a minha meta pra esse ano de 2024 era pegar a vaga E como foi... Pra Cona É, pra Cona E aí como Floripa não dava Eu tava meio que nessa dúvida com ele Do tipo, ah, será que a gente faz? Não faz? E aí... Ele tava, tipo assim Ah, eu quero que... Ele queria que eu fizesse, sabe? Ele falava entre linhas, assim Sem falar, tipo, faz Daquele jeito dele E aí eu também, tipo assim Ai, velho Ai, eu quero Queria tentar uma posição geral boa na prova, sabe? Então eu não tava com a cobrança da vaga Mas eu tava, tipo, ah, eu quero brigar ali Pra tá entre as cinco gerais Tipo, eu tava com isso na cabeça E achei que daria Mas por incrível que pareça Eu acho que não foi um ciclo tão conturbado Tipo, de mental, assim, eu digo, sabe? De, tipo, de tá me cobrando tanto e tudo Eu acho que no ciclo ali No início do ciclo O início e meio é uma coisa meio ruim, né? Porque eu acho É difícil de eu engatar Eu demoro um pouco o meu corpo Eu acho que demora um pouco Pra engatar nos ritmos Pra sentir o ritmo de prova saindo Me sentir confortável Nesses ritmos Eu demoro um pouco E aí pra mim é sempre um inferno O início do ciclo, sabe? Porque eu não sinto resultado Aí eu fico louca, né? Aí eu reclamo com o ciclo Tem que me aturar, paciência, né? Aquele negócio E aí mais pro final ali do ciclo Eu fui sentindo o corpo reagindo E fui criando mais essa confiança E aí eu acho que tudo Que eu tenho de insegurança Durante o ciclo Quando eu largo a prova Eu acho que a minha mentalidade melhora, sabe? Eu acho que eu sou O meu mental é melhor em prova Do que melhor em treino No treino eu sou, tipo Eu sou meio ruim de mental nos treinos E aí eu acho que eu me cobro tanto Que eu já fico, tipo Ai, eu não vou conseguir fazer Não vai conseguir encaixar Vai dar tudo errado Porque aí eu largo e falo, velho Tá, se der, deu Vou fazer o que der Hoje, se não der, não deu E aí eu acho que eu Viro a chave de fazer O que tem que ser feito, sabe? E aí Floripa Cara, foi Foi muito bom Deu Né? Eu consegui Encaixar a natação O pedal É aquela chuva De novo, né? Aquela tempestade Que dá Depois do acidente Eu tive Eu tive Até hoje Eu tenho meio medo Assim, da bike, sabe? Eu fiquei com muito medo Tipo, de muita descida E de curva E eu caí, tipo Na reta Num braço Mas eu fiquei com essa segurança Na bike E aí Mas aí A chuva Volta Dá esse medo Mas Entreguei A bike Quando eu saí Da transição Alguém Não sei se foi minha mãe Eu acho que foi minha mãe Me falou Você tá em quinto geral Você tá em sexto geral Eu acho Aí eu tipo Caraca, velho Era o que eu queria escutar Sabe? Porque eu fui Pra querer ficar Entre as cinco Aí eu falei Olha, eu vou buscar então Entendeu? E aí eu saí Tipo assim Com muita energia Pra ir Pra corrida, né? E aí eu acho que Teu-se de lá Teu a minha mãe E aí eu acho que Esse ano Eu acho que teve menos chuva Que 2022 Eu acho que na corrida Deu uma segurada Então a torcida ali Tava muito bacana, né? Que eu acho que Isso que eu gosto de Floripa Que eu acho que Pra primeira prova É muito legal Da torcida ali E aí deu muito certo A corrida Eu consegui encaixar Do jeito que eu queria E acabei ficando Em quarto geral Então E fiquei em segundo Que a Ana Rana Ficou Ficou em primeira Que a bichinha Corre demais Entendeu? Ela corre muito E aí Ela tipo Entrou na minha categoria Esse ano Subiu minha régua Tipo Absurdamente, né? E aí eu até Falei pra ela Tipo Depois a gente Trocando umas mensagens Quando eu tava indo Pra Barcelona Falei Ai Ana Me empresta sua corrida Por favor Tipo Só pra essa corrida Tipo Me dá essa energia Prometo que eu devolvo depois Aí ela Não Vai tá toda a energia Com você Ela fez super fofa E aí depois a minha corrida Saiu E ela falou Ai que bom que saiu E não sei o que E tem que devolver Porque ela vai fazer Flórida agora Então você tem que devolver Agora eu falei Não, agora tá tudo com você Agora que eu vou estar torcendo Pra você pegar essa vaga Pra gente ir juntas Ela deu essa energia extra Aí na minha corrida E aí E aí foi isso Eu falei Deu tudo certo Foi como eu queria Graças a Deus E aí eu vi você falando muito De Porque É a primeira vez Você faz dois irons No mesmo ano Primeiro assim Na verdade é outra pergunta Você falou que Arizona se caísse em Nice Pra você Beleza Aí essa você já não tava na pressão Você já não queria ir pra Nice mesmo A ideia era Fazer um ar E pensar já no segundo semestre O outro pra fazer Quando Tentar quando É Quando Quando eu fui pra Arizona Eu já tinha sentado com o Cid E falado Cara tá E se rolar a vaga Aí rola aquele negócio Como que você vai recusar o mundial Porque tipo assim Você não sabe Quando você vai conseguir Aí falaram Mas meu sonho É ir pra Cona Sabe E aí Era do tipo Cara Se eu fosse pra Nice Nice ia ser agora Né Então Pra segundo semestre Desse ano Eu só ia conseguir Pra Nice Não ia conseguir Fazer uma prova Que me classificasse Pra Cona Só ia sobrar O primeiro semestre De 2025 Que ia ser tipo One shot only Sabe Aí eu tava Cara Eu já me cobro muito Ter essa pressão De estar com Tipo Cara Você tem uma chance Pra fazer dar certo Eu prefiro me garantir Tipo No segundo semestre 2024 Que aí se tudo é errado Eu tenho mais uma Entendeu E aí eu vou Assim Minimamente Um pouco mais tranquila Então 2024 A gente já Já sabia Que o meu foco Seria tentar Tentar Cona E aí eu ia Encaixar Dois ciclos Em um ano só Aí eu falei Cid Eu vou fazer Dois ciclos Em um ano só Ele vai Confir em mim Que vai dar certo E aí Eu entreguei Tudo pro homem Entendeu E eu imagino Também que início Pelo que você falou Agora acabou de falar Na bike Que você tá Com medo da bike Tudo Junto tudo Que você não quer Sim Aí quando eu Fui ver a prova Agora Que eu vi Aquelas decidas Eu falei Senhor Obrigada Eu não tenho ido Imagina aí Eu descer e sair Aí eu só encaminhava Os vídeos Para você Tipo assim Cara Graças a Deus Eu não fui Porque imagina Eu ia descer Tipo com a mão No treino total Graças ao treino todo Não fui Então eu não fui E como é que foi então Esse negócio De sair de um Iron Você já começou Outro ciclo logo Você tirou Você falou que Demora a engatar Nos ciclos Como é que você fez Depois do Ironman Brasil Já pensando em Você deu o que Três meses Quatro meses Quatro meses Quatro meses e meio Cinco De diferença É Foi em maio Junho Julho Agosto Foi em meio de maio Meio de maio Eu tive Tipo assim Eu tive Um pouco Eu acho que um mês Menos de um mês De meio que descanso Mas aquele descanso Do tipo assim Eu não posso descansar tanto Porque eu sei Que o ciclo vai começar Entre atletas É Porque eu falei Cara Como que eu vou Me dar o luxo De Descansar Assim que o Cid Sei que vai me arrochar Daqui Menos de um mês E eu quero a vaga Não dá pra descansar Então Foi um descanso Com uma pressão Psicológica Meio Meio ruim Assim É engraçado Porque Eu sempre falo Eu tava falando Eu acho que Eu nunca mais faço Dois ciclos Em um ano só Agora que passa A gente Meio que parece que Esquece disso E já tô louca Pra fazer outro Mas Foi muito difícil Foi muito difícil Esse ciclo Pra Pra Barcelona Eu acho que Sim Acho não Tenho certeza Que foi o ciclo Mais difícil Que eu fiz Mas Eu acho que Tá O meu mental Tava Tava já Meio que cansado Daquela rotina De treino Que Puts São 20 horas Na semana Aí Por eu já tá Meio que Condicionamento bom De Floripa O Cid Não Vamos começar Antes Aí O treino Que era pra ser Oito semanas Eu fiz Não sei se é Oito semanas Dez Não sei Eu fiz Dezesseis semanas Eu fiz Mais Mais semanas No ciclo Pra treinar Pra essa prova Então Eu Eu já Já vim Tipo assim Né Já Esse ciclo Já ia ser muito longo Então eu já vinha Com o cansaço Mental Ali E já entrei Em um Que era tipo Desde o início Eu já tava Tipo com Dezenove Vinte horas Semanais Tipo a minha Baixa era Dezoito A minha Máxima Era vinte e três Então E foi isso Por tipo Por dezesseis semanas Então eu acho Que por eu ter O ciclo Muito longo Eu fisicamente Tava mais cansada E E Obviamente Eu ia estar cansada Eu tava com muito treino E justamente Acho que Essa era a intenção É Mas por estar Muito cansada Fisicamente Meu mental Foi difícil De De falar Putz Isso Isso é uma coisa Normal E Eu tenho que saber lidar Com o cansaço Porque eu acho que Por isso que eu acho que é legal Esse negócio da experiência Porque o cansaço Pro Ironman É uma coisa normal Você lidar com o cansaço Mas tem aquele cansaço Que é o cansaço Que Cara É o cansaço Que você tem que aguentar E é o cansaço De Opa Tipo Tá Tá saindo Do normal E eu preciso Dar uma reduzida E aí Eu acho que Eu tenho Essa consciência corporal Boa De que eu sabia Que era um cansaço Que dava pra aguentar Que era uma coisa Que eu tinha que aguentar Sabe Não tava uma coisa Do tipo Ai Eu vou ter overtraining Ou não sei o que Ou aquelas coisas Era uma coisa Que tava controlada E que era Né Intencional Assim Que eu Toda hora Eu falava com o Cid Cid Cara Tipo Confia em mim Tipo Não é confia em mim Eu sei que você Ele falava Eu sei que você confia em mim Mas eu confio em você Né Porque tipo Todo treino Eu tava cansada Eu acordava cansada Eu terminava cansada E o dia cansada E não tinha um treino Sabe aquele treino Que você fala Nossa Hoje eu tô inteira Eu vou fazer um treinaço Tipo Isso não existiu Isso não existiu Pra mim Né E aí também Que depois Eu acho que foi uma coisa Da minha alimentação Que aí depois Eu tentei melhorar Melhorou Mas também Não foi Né Aquela coisa Nossa Agora eu tô inteira É Então Como todo treino Eu tava muito cansada Todo treino Tipo Era muito difícil Tipo Saia os ritmos Que era pra sair Mas sabe Saia muito Muito duro Saia muito Cansada Tipo Velho Não tá confortável Do jeito que era pra tá Né E eu sei qual é a sensação Que eu tenho que ter Ali no ritmo de prova Sabe E eu tava tipo Velho Eu tô me matando Pra fazer Sabe E eu falava assim Tipo Tá muito difícil Sabe E ele falou Não é pra tá difícil Tipo Você tem que ter paciência Que uma hora a performance Vai chegar Sabe E aí E aí Isso é uma coisa Que eu sempre falava Ficou ele Velho Essa 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 mental É absurda Porque Você meio que vai entrando No looping Porque eu já ia pro treino Do tipo Cara Eu não vou conseguir Fazer o ritmo Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer pra tanto Eu tenho que correr pra tanto Eu tenho que fazer a potência tal E eu já ia Antes de subir na bike Eu já tava Tipo Sabe Numa puta E aí Eu chegava Na hora de fazer E eu Tipo Quando saia Saia uma coisa dura Que Eu tava cansada Obviamente E aí Eu já saia do treino Tipo Cara Saiu ruim Entendeu Não saia do jeito que eu queria E aí Você já Entra nesse looping Do pré-treino Do pós-treino Que entra no pré-treino De novo E aí Foi duro Sabe Então Eu acho que No final Eu lembro Tem treinos Assim Que eu acho Que você Que marca Que eu lembro Que teve uma corrida Que era um Era o ritmo de prova Era tipo Que você sempre fazia Era três blocos De 5K Em ritmo de prova Com um de descanso E aí Cara Teve uma hora lá no meio Eu falei Cara Para de segurar Sabe Tipo Relaxa Faz aqui Agora E entrega Sabe Uma hora Vai vir E aí Essa mentalidade Que você está no treino Que você muda Ali na hora Do tipo Que Que também é uma coisa Que eu vi Do 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 Mark Allen Numa Numa entrevista lá Com a Com a Ana Lídia Que ele fala Cara Quanto mais tempo Você fica Você sempre vai ter Altos e baixos Quanto mais tempo Você fica ali Na sua baixa Sofrendo Se vitimizando E sofrendo Mais tempo Você perde De estar dando O seu 100% E aí Isso sempre Vinha para mim E eu falo Cara É verdade Tipo Eu estou Gastando muito Tempo aqui Sofrendo E Me colocando Para baixo Sabe E aí Quando eu falava Velho Tá Então Vou deixar E aí Eu falei Cidia Tipo Velho Está na sua mão Porque Eu Eu não estava Com confiança Eu Com certeza Confiei muito mais Nele Do que em mim E aí Eu acho Que foi aí Que Isso foi Tipo assim Nas últimas Duas semanas Do ciclo Sabe Que aí Eu entreguei Falei Cara Tá É o que Tiver que ser Vai ser E aí Foram As últimas Duas semanas E até depois Eu baixei Lá no TrainingPix 2000 A prova Do Arizona E de Floripa Os meus comentários Nos últimos treinos Nas últimas Duas semanas Se finalmente Encaixou Tipo Cara Nas últimas Duas semanas Do ciclo Como que é Injusto Isso Sabe Me senti bem E Tipo Com um pouco Mais de confiança Sabe Para largar A prova Para ter a Confiança De que Ia dar certo E E aí Foi isso Tipo Foi um ciclo Muito difícil De muito Acho que Me cobrei muito Por pegar a vaga Eu queria muito A vaga E queria Conseguir pegar agora Porque Eu não queria Ter que fazer Outro ano que vem Para conseguir Sabe Então Eu acho que Essa cobrança Foi ruim Para mim No sentido De que Eu Meio que Sofri ali Um pouquinho Né Nesse Durante Alguns meses Mas também Foi uma coisa Boa Que eu acho Que Que eu aprendi Muito Sabe Dessa coisa Mental De tipo De saber Que você Tem esses pensamentos De se colocar Para baixo De que Cara A gente Eu falei Né Eu falo Cada ciclo É um ciclo Que você vai aprender Alguma coisa diferente Mas que você vai Trazendo algumas coisas Assim Né Essa parte mental Para mim Sempre foi uma coisa Muito difícil Que eu trouxe Desde o início Né Mas esse ano Foi tipo Com certeza Muito mais Desafiador Para mim Dessa questão mental Mas que tipo Foi uma cobrança Que também Foi boa No quesito De me levou Ali Para um Para um Outro Um outro Nível Ali Que eu acho Que Que eu acho Que Dessa preparação Mental Do treino De ter sofrido Ali no treino De aguentar O cansaço Que é uma coisa Normal De saber Fazer um treino Cansada De saber Ali que Saiu difícil Mas saiu Saber que você Tem a força Para fazer aquilo Isso vai Vai criando Uma casca Mental Sabe Tipo Que eu acho Que o Cid Sabe trabalhar Muito bem Isso comigo De Extrair Essa parte Mental Dos treinos De fazer Um treino Difícil E olhar E falar Caraca Velho Foi difícil Mas ele saiu Sabe E isso Que eu acho Que me deu Força ali No dia da prova Sabe Que o dia da prova Não foi nada fácil Que eu acho Que foi isso Que eu acho Que isso Que me ajudou Sabe De trazer Essa Essa sofrência Do ciclo De que Caraca Não Eu aguentei Coisa pior Tipo Eu sei que eu aguento Passar por isso Sabe Isso foi Foi a hora De você ver Que A hora que chega A dor ali A hora que você fala Tem vezes que você fala Velho Eu não quero Sofrer Tem hora que você chega Num limite físico Que Ou você Coloca pra trás De tipo Eu não quero Passar por isso E Dar uma reduzida Ou a hora que chega a dor Você fala Velho Não Eu dou conta Sabe Tipo É a hora que você Tem que abraçar a dor E aí É até engraçado Porque tem vários vídeos Que é Meus Assim Nas provas Que a galera fala Que a minha mãe até brinca Que quando eu não tô sorrindo Na prova Ela fala Por que você não tá sorrindo Né Tipo Eu terminei o 73 Não gostei do jeito Que você terminou Você terminou muito sério Você terminou triste Você terminou Gosto de você sorrindo Você sempre tá sorrindo Né E que aí Eu acho que isso é uma coisa minha Também Tipo Cara Na hora que você tá sofrendo Ali Tipo A hora que você tem que sorrir Pra dor Sabe Do tipo Tá tudo muito difícil E a hora que você tem que Cara Tá difícil Tá Mas Vou tornar isso mais leve E vou aguentar Sabe Eu sei que eu já aguentei E a hora que você tem que abraçar E a hora que você tem que sorrir Pra dor E aguentar Tá ali Né Porque você já aguentou Passar por isso Né E eu acho que isso que Que me ajuda ali na prova E Fala pra galera um pouco Da sua rotina Daqui a pouco a gente vai falar da prova Tô guardando Tô igual o João Kleber Tô segurando por final É Eu tô lá Eu acho que ele vai perguntar depois É Porque a galera sempre fala Ah beleza Ela tá treinando 18, 23 horas na semana Mas você trabalha Pode avisar a pessoa Você trabalha Você tem rotina de trabalho Trabalha Trabalha Profissão não é herdeira Não é E eu acho que isso Isso também faz muita diferença Né Enfim Pra quem não sabe Eu trabalho Eu trabalho na Z2 Né E que também assim Eu tenho esse privilégio De trabalhar aqui Né Que querendo ou não Tipo Aqui pela galera Viver isso O Vitor Encoraja muito isso Encoraja todo mundo A praticar E de Né De ser mais flexível Porque você tá treinando Eu até brinco Tipo Eu nado com ele Né E aí Quando ele Quando eu não vou na natação Ele me encontra aqui no escritório Depois do almoço Ele fala Por que você não foi nadar? Tipo Assim você não vai chegar na frente Então tipo Eu sei que eu tenho essa Né Eu tenho essa sorte De estar aqui De estar numa empresa Né Que incentiva tanto Né Esse sonho Incentiva tanto A gente já tá praticando E eu acho que justamente É Incentiva isso Porque sabe O quanto que isso Tipo Reflete também No nosso trabalho Né Enfim Aí Né Minha rotina Eu Eu trabalho aqui E aí tenho essa Essa flexibilidade de horário Mas também é uma coisa Que tipo Cara Nesse ciclo Que também foi muito difícil Tava tudo Muito Conturbado Que muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Né Eu Eu trabalho aqui Na parte de eventos É Então Tudo que é Tipo Patrocínio de evento Prova Feira É Também assessoria É Meio que Tipo Sou tudo eu que toco É Também tô Tocando tipo Lançamento de um produto Então Assim Tem bastante coisa E aqui Tipo assim O Vitor é Ah Eu incentivo vocês A gente é flexível Mas tipo Tem que entregar Né Então Conciliar isso Eu acho que Que é muito difícil Né E E aí A pessoa fala Ai É muita disciplina É É muita resiliência É muito tudo Eu falo Cara É Com certeza é Né Mas tipo Tem que querer muito Sabe Tem que querer muito Porque Cara É tipo É você ter que acordar Quatro horas da manhã É tipo assim É treino que eu tenho que estar Cinco Tipo assim Cinco horas da manhã Eu tenho que estar em cima da bike Porque senão eu não vou terminar E aí terminava meu treino Na porta da Z2 Porque aí Aqui tem O vestuário Que aí eu me arrumo E não sei o que O almoço Aquele Puta desespero Pega o trânsito de São Paulo Vai Nada Sai correndo Não sei o que E aí O horário Para terminar a noite É meio que Tipo assim Quando eu terminar Tudo que tiver que terminar Né Então Tipo Tem que querer muito Né Esse negócio Para treinar Eu acho que Principalmente para o full Que demanda tanto tempo É Tem que querer muito E aí tem o negócio Da alimentação Que aí eu gosto de Gosto de fazer a minha comida Então toda vez É Eu que faço Eu sempre faço O meu jantar Então eu chegar em casa Acabada Não Vou fazer o meu jantar E aí Almoço Tipo Cara Aí a gente vai arrumando Aquelas Né Aquelas Negócio de De marmita E vai até achar A marmita que é mais gostosinha Né E não sei o que Tem que levar Tem que trazer o lanche Tem que trazer aquilo tudo Tem que estar tudo Meio que Já ali Pronto Na rotina É uma rotina Muito 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 regradinha E E também Que querendo ou não Tipo assim Nesse 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 Final Né No final não Eu acho que os últimos Sei lá Mais de dois meses A vida social Meio que Vai pro Vai pro espaço Eu queria dizer que não Mas tipo Vai Tipo Durante a semana Você tá Eu tô super Tipo focada A galera Sai pro happy hour Aí eu falo Velho Não tem como Né Tipo Não vou Não vou Não dá Tipo pra ir Beber E não sei o que E aí eu sempre tentava Também Tipo assim Final de semana A galera ia encontrar Eu queria ficar na cama Sabe Tipo assim Saíra Acordava Cinco horas da manhã Pra começar E aqui Em São Paulo Você ainda tem que pegar o carro Né Quando você não quer pedalar Na ciclo Tem que pegar o carro Uma hora pra chegar Pra começar a pedalar E uma hora pra voltar Então eu chegava em casa Tipo duas horas da tarde Eu só queria tipo deitar Pedir comida E dormir o dia inteiro E aí a galera saía E eu falava Cara Eu tenho que sair Sabe Tipo Mesmo cansada Tipo Tentava fazer esse esforço Pra Ter essa vida social também Né Não tentar deixar Isso de lado E também assim A minha sorte O meu azar É que eu moro Moro sozinha aqui em São Paulo Né Minha família É de Brasília E E aí então Não Não tenho tanto essa Do tipo Putz Tem que dar atenção E que Né Tipo Da família E tudo e tal Então eu tinha Né Mais essa flexibilidade De tipo assim Eu tô sozinha aqui Então Eu conseguia fazer Os meus horários As minhas coisas E isso também Acho que Né Pra quem é casado Pra quem tem filho E não sei o que Aí é um verdadeiro Ironman Porque Porque Eu podia voltar As duas horas da tarde E tava tudo certo Entendeu Mas é Bom Mas é duro Essa rotina É duro Então Só pra avisar pra galera Que é vida normal De trabalhador Vida da tua Tamadora de verdade Né Tipo É isso Exato Tem trabalho Especial Vai chegar com o cabelo Todo dia Do cabelo maluco Exato Do cabelo molhado Chegar Caraca Mas é tudo bem Tentar passar uma maquiagem Pra dar uma Se arruma mais Pra dar uma 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 Mas Mas é isso Tipo A rotina E eu acho Que isso Isso também Eu acho Que é uma coisa Que Que Né Que você mesmo Que traz Porque cara Você tem que lidar Com muita coisa Né Conseguir encaixar Tudo isso É muito difícil E aí É Quando você consegue Você fala Caraca Eu sou Desculpa Mas eu sou muito foda Entendeu De tipo Ter que Passar por isso tudo Ter essa rotina Tão difícil Que é Sabe Conseguir encaixar E tá cansada Mas conseguir entregar Tudo que você tem que entregar No trabalho Não deixar faltar nada Sabe É Conseguir Tá presente Né Pros seus amigos De verdade Tá presente Pra sua família Como é difícil isso Sabe E treinar E entregar E falar No final Você fala Velho Eu sou muito foda De aguentar isso Sabe E eu acho Que isso é uma coisa Que eu acho Que mais me Me anima E me incentiva Que é essa Essa sensação De realização Sabe Que eu acho Que me Que me estimula muito De tá treinando Independente Se é muito Se é pouco Tipo Cara Você conseguir Terminar O treino Que você tem Pra fazer de manhã Conseguir encaixar ali O seu trabalho Dar atenção Que você tem que dar Pra quem tem que dar E tudo e tal E Essa sensação De falar Caraca Tipo Eu consigo Fazer isso tudo Sabe Dar uma sensação De que Se você consegue isso Eu consigo muito Sabe Tipo Até me perguntaram Caraca Tipo O que você traz Né Da sua Do esporte Pra vida Aí eu olho As minhas Foi na caixinha de perguntas Né Eu coloquei Eu coloquei as minhas fotos Ganhando o Ironman Eu falei Cara Olha tudo que eu passei Vida Eu tô pronta Pra você Entendeu Porque Aguentar Tudo que você tem Que aguentar Durante a rotina E fazer a prova E indo bem Ou não Você concluir E tudo e tal Você fala Velho Se eu consigo isso Eu consigo Tipo Qualquer coisa Entendeu Tipo Te traz Essa Essa sensação Que eu acho Que Eu acho Que também É por isso Que o Vitor Que dentro Incentiva tantas pessoas Sabe Porque É isso que eu Trago do esporte Pro meu trabalho Sabe Do tipo Cara Tá tudo muito difícil E aí Meu chefe Vem pra mim E fala Cara Tem mais uma coisa Você toca isso aqui E eu falo Cara Eu toco Porque Se eu toco Toda a minha rotina Isso aqui Eu pego E vou fazer bem feito Entendeu Tipo Eu dou conta Né Então Eu acho que É um desafio Muito bom Né Que te traz Pra vida Agora sim Chegamos em Barcelona Yes Uma na prova Da minha vida Esse é o momento Chegamos ao ápice Do podcast Agora E agora Me conta Como é que foi Essa prova Eu vi Você foi relatando Que não foi Esse sonho todo Meu resultado Foi lindo Mas assim A tua maratona Você teve Muito pena Na corrida Como é que foi A tua prova Foi Primeiro tudo começou Com eu ficando gripada Dois dias antes Né Tipo Eu comecei Com uma gripe Assim Tipo Claro que Foi a gripe Do século Mas tipo Aquela gripe Ela veio Na hora errada Segura aí Sabe Tanto é que Eu acho que Meu corpo Segurou Toda a energia Que tinha Nessa gripe Porque depois Da prova Eu fiquei Muito ruim De gripada Né Tudo começou Ali E E aí Bom Eu já tava Meio tipo Velha Tá Aí é aquele negócio Se der Eu Se der Eu vou fazer O que tem Pra hoje Primeiro assim Essa prova A largada Que coisa maravilhosa Tipo assim A largada Da minha vida Juro Tipo Parecia aqueles vídeos Que eu via De 10 anos atrás Do Iron Man Largando todo mundo junto Tipo É A narração Sabe A música Todo mundo batendo palma É Eu larguei Tipo assim Eu chorava Mas de lágrima De lágrima No curral Sabe Tipo assim Mas assim que passou A minha frente Pra largar E eu tipo assim De lágrima Escorrendo Sabe E aí Começou a tocar E se desci E eu Chorava Chorava Rontos Porque Eu sempre choro Na largada Se me encontrar Na largada Eu sempre tô chorando Mas dessa vez Eu chorei de lágrimas Porque é um momento Muito emocionante De sabe tudo O que você passou Pra chegar ali E ali te deixa Muito ansioso Mais do que normal Porque você não sabe O que vai acontecer Você não sabe O que te espera Por mais que você Esteja muito preparado Eu sempre vou Com a cabeça Do tipo Velho Pé no chão A prova é longa Respeita a prova Tudo pode acontecer Entendeu Pode ser o seu dia Como pode ser O pior dia De sua vida E E aí Enfim Larguei Consegui Consegui pegar Umas esteiras Ali Deu tudo certo E assim Eu tava com a minha mãe Né E a minha mãe Ela fica muito nervosa Bichinha E aí eu falei Velho Eu Vou depender da minha mãe Pra me passar as parciais Eu não sei como que isso vai ser Tava desesperada Até que Eu conheci Uma pessoa Que velho Salvou a minha vida Moro em Barcelona O Pedro e a Carol Eles namoram E moram lá E aí Ele me seguiu no Instagram E tal E aí Ele viu que eu ia Pra fazer a prova Ele falou Ai eu vou estar lá E eu falei Nossa você vai estar lá Tipo se você me vê Me passa as parciais Por favor Tipo Ele Não pode deixar Eu vou te passar tudo E não sei o que Eu nem conheci ele direito Eu falei Cara se eu me encontrar ele É minha mãe mesmo Eu falei Vai Você não se dá conta Então eu larguei Tipo Sai Sai da natação Fiz o pedal Tipo O pedal Eu tava meio É O início Meio estranho Mas eu sabia Que o início Eu sempre sou Estranha Aí falei Vamos aguentar Meu batimento Fica mais alto O corpo Sensação estranha É E aí Depois fui Me sentindo bem Não sei Que posição eu tava Mas também Nenhuma mulher Me passou E eu falei Isso é um bom sinal Mas também Tipo Não me recordo Se eu passei Alguma mulher Eu acho que não Mas tipo Tava tudo sob controle Porque eu via Que tipo Nenhuma mulher Me passou Já é um bom sinal E aí Eram duas voltas A O pedal Aí Lá Tipo É um pedal plano Mas Tem várias retomadas Tem várias retatórias E Venta muito Mas é um vento Meio estranho Porque não é um vento contra Não é um vento lateral Você sabe que tá ventando Mas você sabe que tá Você tá rápido E aí No final da segunda volta Veio aquele vento contra E E eu Senti Que eu tava desidratada Sabe Tipo Eu sabia Que eu estava desidratada Só que Foi muito estranho Porque tipo Eu bebi tudo Que eu tinha que beber Eu tomei todo sal Que eu tinha que tomar Que era muito E falei Velho Tipo O que que aconteceu Entendeu E aí As pernas já Meio que tipo E eu já Tinha essa consciência Falei Cara Eu vou ter que reduzir O pedal Porque senão Eu tenho certeza Que vai me comprometer Se é que já Não comprometeu Então os últimos Trinta Vinte quilômetros Eu tive que reduzir E aí É Eu Chegando na transição Ali Ainda no final Do pedal Ali Era tipo assim Uns duzentos metros Pra transição Uma menina me passou Aí foi aí Que eu vi que ela tinha me passado Foi a única menina que me passou E aí Aí eu falei Cara Na transição Eu vou ter que ir voando E aí A transição A gente Eu Eu acho que eu saí Na frente dela Mas ela tava logo atrás E cara O início da corrida Eu tava tipo Muito mal Tipo muito mal Tipo os primeiros Três quilômetros A minha panturrilha travada As pernas travadas E aí eu falei Velho Eu tô desidratada Tipo Lascou Sacou Lascou Porque eu sei que tipo O jeito mais fácil De você quebrar Numa prova É você estar desidratada Principalmente Eu acho que A primeira coisa que acontece É você estar desidratada Aí eu falei Velho Lascou Fiz os três primeiros quilômetros Tipo Rezando Minha panturrilha Soltar Soltou Só que tipo assim O corpo inteiro Aquela coisa De tipo Eu vou ter cãibra Eu vou ter cãibra Sabe Tipo Então Foi um trabalho mental Muito grande E aí no início Da corrida Esse meu amigo Pedro Tipo Me encontrou E aí ele veio E ele falou Cara Você tá em terceiro Tipo Esse terceiro Eu sempre presumi Que era categoria E aí Você tá em terceiro A segunda Tá aqui Tipo Tava visível Na minha frente E aí Eu falei Tá Ela tá aqui Então tá Ótimo Top demais Então Era a força Que eu precisava Aqui Eu falei Não velho Eu vou ter que aguentar Eu tô na frente O jogo Continua Aí Ele me passou Nas parciais A primeira E não sei o que E a quarta Tá na transição Tá Corrida Aguentando Primeira volta Aguentando O peso que era pra ser Tava entre ali 4,35 E 4,40 Tava nessa E 4,45 4,35 4,45 Tava nessa E aí Em algum Momento Tipo Ele Ele tinha falado Que a primeira Tava tipo Um minuto e meio Aí eu falei Cara Então Tipo Eu vou pegar ela Eu já tava na cabeça Que eu ia conseguir pegar Então acho que Na primeira Eram três voltas Na primeira volta Eu já tava em primeiro Na categoria E aí Ele Ele me falou Ele me passava as parciais Da segunda Da categoria Eu nunca achei Que eu tava liderando a prova E nunca ninguém me falou nada Aí a minha mãe me encontrou E ela falava Ah você tá em primeiro Você tá em primeiro E aí na categoria Eu tô Eu tô em primeira na categoria Aí eu lembro que tipo assim Na segunda volta Final Meio que pro final Da segunda volta Esse meu amigo me encontrou Ele falou Como você tá Aí eu Eu tô muito ruim Aí ele falou É Cara Tá Você consegue manter Eu falei Eu vou ter que manter Tipo Aí ele falou Se você manter Você vai Você vai ganhar A segunda Não te pega Se você conseguir manter Eu falei Velho Eu vou ter que Eu até arrepio Quando ele Porque tava com tanto amor Que aí ele falou Você consegue manter Eu falei Velho Eu vou ter que manter Tipo Eu vou ter que conseguir Sabe É E aí tá Aí E aí minha mãe Tipo assim A minha mãe me deixou Ela estava muito nervosa E aí o Cid Com o meu irmão Falava com ela E aí ela não me comprava E aí tinha um amigo meu de Brasília Que acabou que tava lá Só que eu soube ver ele no final Então quem me salvou Foi esse meu amigo de Barcelona E aí na terceira volta Ele falou Cara A segunda Da categoria Ela tá quatro minutos e meia Atrás de você Tipo Tá bom Se você quiser Você pode aliviar Uns dez segundos ali Até quinze Que tá tranquila Ela não te pega Só que cara Galera Toda vez que eu fiz o retorno Eu encontrava ela E ela tava tipo gigante Sacou E tipo assim Eu fazia toda a postura De que tava Ela gigante também Só que tava morrendo Eu olhava pra ela Velho Ela não tá quatro minutos e meia De mim Nunca Nunca Eu fazia as contas Tipo Ai eu tentava fazer a conta Caraca Eu acho que ela tá tipo Um minuto atrás de mim Ela tá Se ela tá um minuto atrás de mim Não é possível Que tipo assim Ela tá um minuto mais rápido Que eu Não é possível Aí eu via ela nos retornos Caraca Ela tá muito forte Tipo Ela vai chegar Uma hora Ela vai chegar Eu já tava mentalizando Sabe Não Tipo Se ela passar Tipo Tá tudo bem Não E sabe Tentando criar ali Jeitos de aliviar O meu psicológico De que De que ela ia chegar uma hora Só que aí ao mesmo tempo Eu tipo assim Não velho Vai Mantenha Mantenha A bicha tá chegando A bicha tá chegando Ela tá vindo Aí eu mantenho E eu tipo assim Sensação 4h30 Eu olhava pro relógio 4h50 E pouco Subindo Eu caraca A galera Tô morrendo E E aí foi meio que isso Meio que tipo O tempo inteiro ali na corrida Sem conseguir Aliviar um momento Porque eu achava Ela tava quase de mim Mas eu achava que ela tava Um minuto E eu achava que ela ia me passar E que eu tinha que dar a vida Então É Teve um momento que eu consegui Dar uma relaxada Sabe Então Cara Me levei Ao máximo Ali no final De tipo De cara É a prova da minha vida Eu tenho que conseguir chegar Entendeu Eu tenho que conseguir chegar E em nenhum momento Ninguém me falou Que eu tava liderando a prova Tipo Ninguém me falou Ninguém me falou E eu falei Cara E tipo assim Antes de largar a prova Eu falava assim De cara Eu podia ganhar essa prova Só que tipo Eu queria ganhar a prova Só que quando você tá largando É aquele negócio Você sabe que a prova É muito difícil Que tudo pode acontecer E E Quando a gente escolheu O Barcelona Também era uma coisa Do tipo Eu tinha Eu sempre escolho a prova Pensando num lugar Que me agrada Que eu tenho prazer Que eu quero estar lá Só que aí É aquele negócio Cara O Barcelona Acho que não vai ser O melhor lugar Pra conseguir a vaga E aí depois O que eu vi Que lotou a prova Esgotou Não sei o que Eu falei Cara Vai ter as bravas lá Entendeu E aí Aquele meu pensamento De tipo Quero ganhar a prova Ao mesmo tempo Eu falava Velho Pode ter pessoas Muito fortes Mulheres muito fortes Então Tipo Queria ganhar Ia dar Mas como ninguém falou nada Eu falei Cara Eu não tô na frente Mas eu vim aqui Pra pegar a minha vaga Entendeu Então eu tava Tão focada Em ganhar na categoria Pra garantir a minha vaga Que eu não sabia Quantas vagas iam ter Que eu tava tipo 100% focada na vaga Aí Enfim Terminei a prova Cruzei a linha Sabendo que eu tinha Tinha chegado em primeiro Tinha ganhado Morri de chorar Tipo Vi o poste Com aquela sensação De tipo Caralho Finalmente Eu consegui Entendeu Eu consegui Tipo Como Tipo Sabe Você olhar e falar Caraca velho Eu consigo Sabe E terminei a prova Tipo Azeda Azeda Eu não conseguia andar Eu não conseguia andar Eu não conseguia falar E aí um monte de espanhol Começou a vir falar Espanhol Não tava entendendo nada E Eu não conseguia falar Eu tava com dificuldade Pra respirar E aí Eu só queria sentar Sabe E as pessoas me seguravam E não me deixavam sentar E eu falava Eu falava inglês Tipo Eu quero sentar Eu posso sentar E aí Me viram Tipo Com a Vieram com a Cadeira de rodas Fui direto Ponto socorro Aí fizeram Aí fizeram Tipo Tiraram pressão Não sei o que Furaram o dedo Provencilina E aí Fiquei lá E fui ficando melhor Jogaram água em mim Gelo e tudo e tal E aí eu fui voltando E aí fiquei bem E aí Saí de lá Encontrei minha mãe Aquela choradeira Não sei o que Aí ela liga pro meu irmão Ai meu irmão Campeão geral Campeão geral Até aí você não sabia ainda Você não fazia ideia Até aí eu não sabia Ninguém tinha me falado E lá não tinha aquela faixa Porque tinha Tinha Pro na prova Então eu acho que Quando tem o pro A faixa é pro pro Então eu não sabia Aí meu irmão Campeão geral Campeão geral Eu falei Não Alexandre Não é É categoria Aí ele Não Júlia É campeão geral Aí eu Velho Alexandre Tá falando sério É categoria Aí ele Não menina Olha o print aí Aí ele me mandou Um print Tipo No atalho Tipo Caraca Tchau Desesperada Tipo Aí liga Diferenciário Pro Cid Tipo Aquele desespero Ganhei a prova Eu não acredito E tipo Aí depois O meu amigo Lá Lá de Barcelona Falou Cara Eu tava com medo De te falar E de ser uma pressão Ali Tipo Desnecessária Sabe Eu não sabia Como você ia reagir Com isso E preferi Não contar E aí ele falou Quando eu te perguntei Lá na meia maratona Na segunda volta Ele falou Cara Você tá bem Era porque Você tava quase Liderando a prova E aí se você falasse Que você não ia aguentar Tipo Na verdade Ele falou assim Você falou Que dava pra aguentar O ritmo Ele falou Tá Então eu não vou contar Aí ele falou Que nos últimos Tipo 10km Se tivesse muito acirrado Aí ele ia me contar Entendeu Pra eu ir buscar Só que aí Tipo Eu meio que Peguei A primeira Depois Me contaram Que tipo Eu peguei a primeira No quilômetro 34 Da corrida Acho que ela Ela tava bem Ela tava correndo melhor que eu Mas ela foi quebrando Até que teve uma hora Que tipo Ela quebrou Tipo De andar E aí Que eu acho Que foi quando eu passei ela Mas tipo Fisicamente Eu acho que eu tava Na frente dela Só que ela largou Depois de mim Né Então No tracker ali Pelo tempo Ela tava na frente E E aí Eu meio que Enfim Passei ela no quilômetro 34 E meu amigo falou Cara Você já tava na frente Tipo Eu só deixei você ir Sabe Depois eu não consegui Encontrar você Não sei o que E foi isso Aí fiquei sabendo depois Bom que foi tipo Base dupla de emoções Entendeu E Como é que foi Quando te chamaram No palco lá Pra receber a medalha A medalhinha Do de Conor Tipo assim O troféu foi top Mas quando me chamaram Pra chamar Pra me dar a medalha E foi legal Porque tipo Ele chamou primeiro Meu nome E aí ele falou Sim, sim, sim Aí ele Yes Of course Yes E aí ele começou A falar da Fernanda Keller Que tipo Né Tipo Que tá em Conor Que vai pro Hall Da Fama E não sei o que Falou mais uma brasileira Que vai pra lá E nananã Aí eu Aí eu peguei a medalhinha Aí todo emocionado Comecei a chorar Eu abro a medalhinha Eu falava Ai meu Deus Eu não acredito Sabe Eu não acredito Que eu consegui Esse negócio Assim Tão pequenininho Que a gente Tipo sabe Que é tão especial Foi bom demais Foi bom demais E então Foi bom O que você prefere Que te avisassem Que você tava em primeiro Ou você achou A estratégia válida Aí do Pedro Cara Eu não sei Tipo Deu certo Deu certo Eu achei bom Que não me falaram Mas eu acho Que cruzar a linha De chegada Sabendo que você Foi campeão da prova Tipo Era uma coisa Que eu mentalizava Há muito tempo Sabe Tipo Durante o meu ciclo Eu falava Velho Tipo Eu tenho a chance De ganhar essa prova Eu tenho a chance Eu tenho capacidade Não sei o que Então eu acho Que se eu tivesse cruzado A linha de chegada Sabendo Ia ser aquela Eu acho que Acho que eu morria Entendeu Porque Eu quase enfartei Sabendo que eu tinha ganhado A categoria Eu acho que ia ter um troço Sabe Então Eu gostei do jeito que foi Não mudaria nada Mas Ia ter sido Um gostinho Um gostinho Um pouquinho E não adianta Ter mãe Como Toma torcedora E passar ritmo Isso aí Esquece Dei mão Assim Como torcedora Vale como Os dois Ao mesmo tempo Fazer as duas funções Agora como Passar tempo Passar tempo Esquece Essa mãe não vai te passar Pelo menos assim Tem mãe que é fria A minha é muito emotiva E ela me via Tipo assim Eu também Eu via minha mãe Eu falei Foda-se Tempo Eu queria parar E abraçar ela Que ela tava ali Sabe Passou num Desespero E era E era um lugar Que não tinha sombra Ela ficou embaixo Do sol Eu falei Caraca Mãe realmente É uma coisa Tipo Não acreditar Terminou pior que eu Imagina Porque esquece De hidratar De comer Fica ali na função O negócio A gente fica andando Ali num centro Estresse Eu acho que torcer É pior do que fazer E a pergunta Que sempre faz Já vi que fizeram Na caixinha também Que é A gente vê Hoje a gente tem Uma carência Talvez de atletas profissionais Na longa distância Não na meia distância Na meia distância Tem a galera da curta E tal Se é atleta nova Tem 28 28 anos Não agora Claro Se a gente vai me matar Por essa pergunta Eu sei Mas assim Existe vontade Não é Pro Não é ser profissional Se é atleta nova Você tem essa profissão Mas largar na elite É uma coisa que você tem Na cabeça em algum momento Não agora Ano que vem é cona Você não pode nem largar na elite Senão você não vai pra cona Mas existe isso Esse pensamento Um plano disso no futuro Cara Eu acho que não Sabe Tipo Eu gosto muito Eu gosto muito do triatlon E eu tenho uma admiração Velha Tipo Eu treino muito E E eu sei o quanto que é difícil Então eu tenho uma admiração Muito grande Quando eu vejo Os triatletas Que mostram Os que treinam Eu falo Cara O que esses caras fazem O tanto que eles cobram do corpo É absurdo Sabe Mas eu Eu não tenho Essa Essa vontade Sabe Tipo Eu gosto de De ter A minha rotina Minha rotina difícil Eu amo O meu trabalho Eu amo Os meus amigos do trabalho Eu amo Ter essa rotina Sabe Eu acho que Ter essa rotina Junto com o triatlon É o que Dá aquele gostinho De desafio Um pouquinho Um pouco mais De me desafiar Ali De ter que Conseguir fazer Encaixar na rotina E eu gosto De também Agora que Passou o ciclo É bom demais Você ter Esse tempinho Extra ali De tipo Ai Hoje eu Hoje eu vou Enfiar o pé na jaca Hoje eu vou Ter o meu tempo Meu tempo off Vou conseguir Também viver Outras coisas Então eu gosto De ter Essas duas vidas Ainda Gosto de E acho que Eu ainda tenho Muito ainda O que fazer Como Atleta amadora Para chegar No nível Que esses caras Chegam É outra coisa É outro patamar Então Eu tenho Muito ainda O que fazer Como Amadora Essa aí Eu tinha que perguntar Eu era obrigado Por perguntar Na reta final Aqui Três perguntinhas Tem uma pergunta Que eu não te fiz Ou não te fizer Que você queria Tem uma coisa Na caixinha Que não te perguntaram Mas você queria falar Ai Não Na verdade sim Me perguntaram Várias coisas legais E as minhas caixinhas Foram excluídas No Instagram Que eram coisas Muito legais Mas que eu acho Que eu falei Tudo aqui Que eu acho Que eu tirei Essa minha angústia Das caixinhas Tipo Eu Tô falando Que eu sou Uma nova Blogueira Que eu sou Uma nova Blogueira E aí É a minha experiência Tipo Excluído Todas as minhas Caixinhas E Mas acho Que eu respondi Tudo aqui Que eu acho Que essa parte Mental Sabe Essa parte De tipo Do primeiro Iron O que você fala Para quem vai fazer O primeiro iron Eu acho Que a gente Falou bastante Coisa legal Que eu acho Que é bom Ter falado Eu tenho Eu tenho uma Então Lembrei agora Que eu sempre Jogo Para jogar Alguma pergunta Mais esdrúxula Mas eu lembro Que em Floripa Eu te encontrei Esse ano Na hamburgueria E no teu E no teu Pós-prova Você soltou Hamburguer O segredo É esse É o hamburguer No pós-prova O segredo É o hamburguer Do pós Gente Não tem Não tem O que fazer O segredo É tradição Terminou Ironman É hamburguer Com batata frita E dupla De batata frita Tem que ter Esse Éster Depois E Ju Qual você acha Foi a melhor lição Que o esporte Te deu Não necessariamente O triatlo Esporte No geral Te deu Ah Eu acho Que Cara É É um pouco Do que eu já falei Aqui Sabe Do tipo Eu acho Que independente Se você treina Primeiro Se você treina Se você faz Academia Se você faz O que for Né Eu acho Que a partir Do momento Em que você Sai ali Da sua zona De conforto Né De tipo Cara Eu vou Me colocar Essa Esse desafio Vou colocar Essa meta Pra mim Né De seja De tipo Acordar cedo De ter que Fazer minha Uma hora de corrida Minha meia hora De musculação Ou O que quer que seja Sabe É Você conseguir Fazer isso É Quando você conclui Tudo Né De tipo Cara Você conseguiu Fazer isso Encaixou na rotina Você foi trabalhar Você viu sua família Você teve a sua vida social Quando você termina o dia E você olha Cara Olha isso que eu fiz É Isso me traz Um sentimento De tipo De que eu sou capaz De muita coisa Sabe É E é E é E é um velho Clichezão Sabe Isso Né Mas Tipo É o que 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 eu mais aprendo Assim Em cada ciclo Em cada treino É De tipo Você concluir E É uma coisa Que é difícil Pra mim Né A galera Fala Você tem Você tem muito Dom Pra isso Você nasceu Pra isso Tipo Cara Não foi Sabe Foi tipo Foi muito treino Eu treinei muito Eu treino muito Eu me dedico muito Pra fazer isso E Quando você termina E eu termino E olho Eu falo Cara Se eu conseguir Isso Eu consigo Tipo Qualquer coisa Sabe E aí Isso me Me traz Pra vida Sabe De que Eu olho tudo Que eu faço Tudo que eu consegui Realizar no esporte E Quando eu tenho Alguma dúvida Na minha vida Tanto profissional Quanto pessoal De insegurança De coisa que eu tenho Que fazer Eu olho Pra minha vida No esporte E eu falo Cara Eu sou forte Eu sei que eu consigo Entendeu E E E é aquilo Vida Eu tô pronto Pra vocês Sabe Tipo Pode vir O que vier Eu sei que Eu sei que Eu dou conta Qual que é o teu sonho Hoje Ah Eu realizei Meu sonho De huracona Né Agora é ir Tem que ir Acho que Essa saga Vai continuar Né Agora é Conseguir Chegar lá E me falar Eu vim E eu consegui Estar aqui Eu acho que agora É chegar lá Ju Que Resenha Monstro Que deu quase Uma hora e meia Já de resenha Oi caramba E eu nem gaguejei Entendeu Porque eu acho que Eu ia gaguejar Várias Com você aqui Você é uma blogueira Nata Seu talento Talvez seja esse Eu tô pronto Pra essa vida Não E o pior Quem vê A Ju Nas provas É o ar Aqui dela É branco e preto Não tem marca Você não consegue É que você vê De longe Você é uma mulher Que consegue ver Mas não chama atenção Tipo Precisa botar Botar cor Botar as marcas Agora vai chorar Agora eu vou ser demais Falar pro Vitor Já vai aumentar teu salário Que agora já era Vai perder Se não aumentar Vai perder E agora Campeão geral Ganha bônus Ganha bônus Como é que é Quando vai ser a próxima vez Que vai ter uma campeã geral Aqui trabalhando Exato Mas valeu Demais Pela resenha Pelo papo Foi engraçado Divertido demais Espero que você tenha gostado também Adorei Muito obrigada Por deixar tão confortável Eu tava Eu tava no cagaço De mim Não tem mistério não Muito obrigada Já te conheci pessoalmente Já sabia que ia ser resenha Eu sabia que Que bom Obrigada Gabriel Foi ótimo mesmo Mas parabéns Foi bom demais Eu acompanhei Fiquei olhando lá Quando eu vi que ganhou Falei Cara Eu lembrei do Cid também Na hora Falei Vou mandar uma mensagem Pro Cid Mas não vou entender nada Que ele falou mesmo Que o Cid fala Brincadeira Mas é isso Parabéns E que venham as próximas Que venham mais título Obrigadão Obrigada demais É isso aí galera Esse foi o Intercast Especial O Intercast Perdão É especial Que a campeã vai Especial E até semana que vem Valeu Tchau